Capoeira A capoeira é um dos maiores símbolos da cultura brasileira Criada pelos africanos extremizados A capoeira é uma forma de luta e de resistência Em 1930, a capoeira foi produzida no Brasil Atualmente, a obra da capoeira, o uso da cultura da vida e o último Foi registrada no meio cultural do funk Em 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Unice Em Macaé, a capoeira é um dos maiores grupos de resistência da história negra E patrimônio imaterial Reconhecido pela Lei Municipal 4.494 de 2018 Historiarte Contar histórias não é dom, contar histórias é bom E ouvi-las é melhor ainda Parafraseando a citação da escritura Fania Abramovic O grupo Historiarte presenteia a 19 anos crianças, jovens, adultos e idosos E também todos aqueles que possuem ouvidos e corações sensíveis Com a narração de histórias, causos, fábulas e lendas Criado em 1995 O grupo, composto por professores da rede municipal de Macaé Foi formado pelo professor, contador de histórias E escritor Celso Fisto Em parceria com a Prefeitura de Macaé, Pedro Abrás E a ONG Língua Brasil Eu me batendo, 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 eu